Piscina, carpintaria, limpeza, encher o seu carro pra fazer um monte de coisa. É um carro barato, né? E aqui tem um storagezinho também, ó. É o seguinte, esse carrinho aqui é o favorito dos entregadores de pizza da Domino's. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese. Bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Ah, sensualzão. Daquele jeito, rapaz. Nós estamos aqui na GTS pra atualizar vocês toda semana sobre os preços dos carros que vocês tanto amam, né? Você sabe que o carro tá auxiliando de baixo pra cima. Mas antes de mostrar pra vocês uns carrinhos pra você trabalhar ou que a galera usa pra trampar aqui, eu peço uma chance que vocês se inscrevam aqui nesse canal, rapaziadinha, de graça. Like, comentar ajuda demais no meu Instagram, rodrigo.veronesi. A galera já viu antes de você. Então dá essa moral pra nós. Corre lá e já deixa um like pro Digão. Já segue lá porque eu tenho certeza que vocês vão curtir demais as dicas que nós damos pra vocês pra vocês morarem aqui nos Estados Unidos totalmente gratuitas. É o seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês seis carros. Um dos mais usados pra entregar pizza, pra fazer Uber, pra fazer trabalho de limpeza. Muito legal, rapaziada. Lembrando que eu tô aqui na GTS, né? Um lugar que eu recomendo pra você comprar carro aqui em Orlando, na Flórida. Então a galera da Flórida já corre pra cá. Que aqui você consegue financiar teu carro apenas com teu passaporte. Independente do tipo de visto que você tenha. Não importa. Aqui não tem burocracia. Fala um português. Se não tiver o carro que você deseja, eles vão atrás. Todo sabadão o Digão tá aqui comendo churrascão. Então você é muito bem-vindo também. É o seguinte, o primeiro carro que eu quero mostrar pra vocês é essa criança aqui. Deixa eu ir na frente aqui, que eu quero mostrar. Eles pedem muito um carro pra trabalho. Principalmente a galera da limpeza. A galera que trabalha com piscina. Que vai abrir seu business. Olha essa ProMaster, rapaziada. Essa aqui tem apenas 61 mil milhas. É 2020. E está custando 35 mil dólares. No Brasil isso aqui deve ser mais de 200. Fácil, fácil, fácil. E olha só. Zerada, rapaziadinha. Zerada. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Ó, a chavinha. É um carro gasolina. Lembrando que nos Estados Unidos é tudo mais barato. Gasolina. Esse carro aqui é um carro que não consome muito. E olha o tamanho desse carro. Nossa, dá pra fazer um motorhome, cara. Olha isso. Olha o tamanho do carro, cara. Está prontinho pra você programar, fazer um motorhome. Fazer uma casa aí, ó. Dá pra morar fácil, fácil, fácil. Tá, rapaziada? É um carro automático, vidro elétrico, ar-condicionado, completinho, rapaziada. A gente quer ligar pra vocês verem, né? Chavinha aqui. Que nem a do Golf, né? Deixa eu ver como é que abre isso aqui, rapazinhas. Ah, bem chato pra abrir, hein? Já não gostei pra abrir a chave, hein? Aperta o botão, não aperta. Ah, que destrava. Aqui, cabeça de melancia. Ó. Telinha de LCD. Aqui o ar-condicionado, aqui pra carregar. Olha a distância que você tem de um banco para o outro. Bancão de couro. Que legalzinho, rapaziadinha. Que legalzinho, cara, ó. Porta abre lateral. Então, mano, isso aqui dá pra morar fácil, papaizinho. Olha o teto alto, pé direito, altão. Vou até aqui. Pra vocês verem. Ó. O Tigão tá de pé. E eu tenho... Sem brincadeira nenhuma, rapaziada. Olha o tanto que falta aqui ainda com o teto, ó. Ó. Eu tenho 1,85m, rapaziada. Então, o Tigão é alto. E mesmo assim, ó. A gente consegue caminhar em pé tranquilamente. Então, dá pra você, sei lá, montar a sua empresa de piscina, carpintaria, limpeza. Encher o seu carro pra fazer um monte de coisa. É um carro barato, né? E aqui tem um storagezinho também, ó. Ó, tem mais um storagezinho. Muito legal, cara. Parece um motorhome, pô. Muito bacaninha. Então, por 35 dólares, você quer... O queridinho de todos, né? Inclusive no Brasil, é o queridinho também. Que está ali nos esperando. Se a gente tiver passando algum carro aqui, vocês falam no comentário. Rodrigão, pô, faz a próxima vez o carro que estava do lado direito, sei lá, no minuto tal, tal. Eu faço pra vocês. Olha isso aqui, rapaziada. Esse aqui é um Corolla 2021 com apenas 24 mil milhas por 21 mil dólares. Olha isso. Esse aqui é o queridinho pra galera fazer Uber, pra galera viajar. É um carro muito versátil, né? Então, além de ele ser muito econômico, rapaziada. É carro que não quebra, né, mano? Não quebra mesmo. Aqui é a chavinha dele. Vocês têm curiosidade. Vamos abrir. O porta-malas vocês já conhecem, mas eu mesmo assim eu vou abrir aqui pra vocês. É. Vamos lá. Abrimos o porta-malas já. Vamos levantar. Olha, tá novinho, rapaziada. Novinho. Saiu um mormaço aqui. Embaçou a câmera porque tá muito calor. Então, vamos lá fechar. Tá fazendo barulho porque é isso aqui, ó, o plástico, o negócio da placa. Aqui nós vemos... Vamos abrir aqui. Vamos lá. Olha o carrinho bonitinho, gente. Ó, que filezinho, mano. Carro aqui não tem muito o que mostrar pra vocês, não, né? Mas, ó. Olha que bonitinho. Completo, automático, vidro elétrico, tal, funcionando. Nada de manual. Carro espaçoso. Vamos ligar aqui pra gente ver. Motorzinho. Filezinho. 2021, né, cara? Tem o painel. Além desse touchscreen, você consegue... Ó, vai continuar atorando, ó. Aqui, é, o bicho pega mesmo. Você consegue conectar o teu celular, né? Que é uma das vantagens desses carros assim. Olha aqui. Detalhes aqui, ó. Do freio de mão. Aqui tem um portátil também, tem um USB. Cheirosinho o carrinho, mano. Novinho, airbag duplo. Tá vendo? Olha que bonitinho. Vamos nos favoritinhos da galera também. Que a galera gosta de fazer umas entregas com esse carro. Porque ele é muito econômico. Ele é um carro que é pra neve mesmo, rapaziada, né? Então, mano, esse carro aqui não deixa na mão mesmo. Essa aqui é uma CR-V da Honda. 2021, 37 mil milhas por 26 mil dólares. Pensa num carrinho bom, rapaziada. Eu não sei se esse carro tem no Brasil. Acredito que sim. Quando o Rodrigão fala assim, ó. Eu não sei se esse carro tem no Brasil. Não é porque eu tô tirando o Brasil, que é antigo. Nada disso, rapaziada. É porque há muitos anos que a gente mora aqui já. Então, eu não sei se, ó. Alguns carros que tem aqui, tem no Brasil, né? Tem uns que gostam de fazer uma graça, né? Então, rapaziada, eu não sei. Eu não sou muito entendedor de carro, tá ligado? Então, eu não sei se os carros daqui é fabricado no Brasil também. Então, eu sei que tem muita gente no Brasil que tem a manha. Eu não tenho a manha. Mas eu quero mostrar pra vocês o que tem aqui, ó. Aqui é a chavinha dele. Vamos abrir. Olha lá. Vamos abrir. Duas vezes? Ah, já abriu. Acho que não tem como levantar automático, não. Vamos abrir aqui, então. Vamos lá. É, não é automático. Porém, é um carro muito filézinho, né? Olha isso. Olha o tamanho desse porta-malas. Olha só. Eu gosto desse negócio aqui que não suja muito, né? Vou comprar um pro fusião também, cabuloso. Amortecedorzão. Dois amortecedorzão. Vamos abrir aqui a parte de trás. Eita, nóis. A parte de trás. Olha que carro espaçoso, rapazi. Bem espaçoso mesmo. Ó, tudo elétrico. Detalhado em madeira, que eu acho bonito, né? Tanto o banco da frente como o banco de trás. E é cheiroso esse carro, hein? Olha só que chiqueza, rapazinho, ó. Detalhado em madeira, vida elétrica. Tudo elétrico, ó. E aqui também o banco elétrico. Olha que bonito. Faz até massagem no bagulho. Entramos aqui. Temos de cara com esse painel maravilhoso. Que liga no botão. Aperta o freio. Liga aqui. Que carro silencioso. Olha o painelzinho que bonitinho, ó. Que bonitinho. O ar-condicionado tô orando também. Detalhes aqui do volante pra vocês. Que carro espaçoso, cara. Gostoso. Olha isso. Olha lá. Tem um console aqui. Mais um console aqui em cima, que eu não sei como que abre. Sei lá. O carro automaticão. Você consegue fazer... É tudo touchscreen, mas você consegue conectar com o seu celular também. Nossa, acordei cedo agora, rapaz. Eu tô numa gaguejeira. Ó. Aqui também tem as paradinhas. Airbag dupla. Ah, essa tem teto, mano. Olha. Olha. Olha o tetão solar cabuloso. Olha. Olha aí. Então tem tetão solar. Bonitinho demais. Vamos fechar o teto. Aqui tem as paradinhas. Bonitinho. Gostei, rapaziadinha. Outro carrinho bom pra caramba também pra quem curte um carro mais modelinha Silvi pra pegar aí, sei lá, uma Rocinha. Por incrível que pareça, em Chicago, esse carro é muito usado pra fazer entregas, rapaziada. Que é um carro forte, né? Essa aqui é uma Trailblazer 2021, 63 mil milhas por 22 mil dólares. Pensa num carrinho bom. Bom, 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 bom. Aqui a chavinha dele. Deixa eu ver aqui. Não abre o porta-malas aqui, pelo jeito, ó. Não tem o botão de abrir. Mas olha isso, cara. Uma Trailblazer. Bonitinha. Vou tentar abrir aqui na parte por aqui mesmo. Abre aqui. Ó. Banco deita pelo jeito, né? Tem câmera de ré. Legal. Vamos fechar aqui. Vamos abrir. Olha aí, ó. Tem um furadinho no banco, tá? Então, eu gosto de mostrar detalhes pra vocês, mas é um carro espaçoso, ó. Olha isso. Vamos abrir aqui desse lado. E olha isso. Tem uns detalhezinhos pra fazer, mas é tudo... É o carro automático, completo, vida elétrica, ar-condicionado. Aquilo, esse negócio todo. Os bancos é bem bonitinho. Tem esses detalhezinhos aqui que eu gosto de mostrar pra vocês. Ah, é plástico. É o plastiquinho. Tá com uma película ali, então. Aqui. A chave tá meio zoadinha, viu, rapaziadinha? Eu gosto de mostrar na real. Deixa eu pegar aqui pra vocês, aí. A chave tá zoadinha. São pequenos detalhes. Lembrando que é um carro semi-novo, não é um carro zero quilômetro, né? Ó. Tudo touchscreen também. Ó, um carrinho bonzinho, ó. Também usado bastante, rapaziada. Motorzinho de blazer mesmo, né? Aqui tem esses detalhezinhos. Pequenininho. É um carro prático. Rodrigão, você gostou desse carro? Não, eu não gostei. Rapaziada, eu preciso dar uma opinião pra vocês. Eu não posso ficar mentindo, tá ligado? Então, eu não gostei desse carro aqui, não. Eu gostei desde na hora do barulho do motor e também não gostei da estética do carro. Mas gosto pessoal. Se você falar pro Rodrigão se ele prefere uma Panamera ou um Corvette, lógico que eu vou querer um Corvette. Não é bobo, né, rapaziada? Mas é só pra vocês ficarem de olho aí, tá ligado? Carrinho top pra vocês. Esse tem no Brasil também, com certeza. Olha só que carrinho bonitinho, rapaziada. Essa aqui é uma BMW. Ela é uma X2 com 39 mil milhas por 27 mil dólares. Olha isso. Rodinha original, como a gente pode ver aqui. Né? Eu gosto de dar um 360 porque você tá ligado, né, rapazinha? Isso aqui é nos mínimos detalhes. Olha que bonitinha, mano. Que filezinho, cara. X-Drive já, ó. Duzent... Quê? Duzentos e oito... Duzentos e oito i? Deixa eu ver. Aí, ó. Mas a X-Drive já não vai te deixar na mão. Opa, vamos lá. Ah, BMW, né? BMW, né, papi? Olha lá. Tem aqui os detalhes de alumínio. É grande. Os bancos deitam. Fechamos aqui através do botão. Porque é bima, né? Bima não deixa a desejar. Sufilme. Teto solar que já podemos ver aqui. Dois tetos solar grandão. Vamos abrir essa lateral pra sair um pouco do marmás. Porque o digão tá passando muito calor. O banco é banco em couro. Um teto solar panorâmico grande. Vidro elétrico. E ali tem um USB também, ó lá. Tá vendo? Pra banco de trás. Esses detalhes estão laqueados. Laqueados, que eu acho bonito. Memorizar o banco. Elétrico também. Aqui você abre a porta de trás. E aqui você tem todos os detalhezinhos. Mano, olha que carrinho. Firmezinha. Bima, né, mano? Bima, você tá ligado. Ligamos no botão. Carro automático. Detalhado. Conecta o teu celular. Aí tem as paradinhas aqui. Tem aqui. Olha que bonita. Tem mapa de navegação. Então, você consegue que navegar com o GPS integrado. Que eu não sei como mexe aqui. Não sei. Não sei mexer. Olha lá. Nem sei nem tocar o negócio aqui. Só que esse aqui é touchscreen, tá? Então, ó. Tem esse detalhezinho aqui. Mais esse detalhezinho. Aqui tem a paradinha. Airbag duplo. Não sei como nem coisa dupla mensagem, ó. Eu queria ver um mapa de navegação dele aqui. Mas eu não tenho amanhã. Ó. Painelzinho. Ó o teto solar grandão. Panorâmico. Tá ligado? Que abre aqui, ó. Olha lá. Olha a visão que você fica por dentro, mano. Nossa, gigante, hein? Olha isso. A claridade que deu no carro. Bancada em couro. Essa é a visão da Bima. E aí, curtiram a Bima, mano? Pessoal, tá gostando? Deixa um likezão pra nós, mano. Ajuda nóis demais. E vocês viram que são carros assim. O que eles fazem? Entrega. Porque você viu o valor, né? Então, o valor é acessível, rapaziada. Por mais que a manutenção é mais cara, a gente tá nos Estados Unidos, né? Então, a gente consegue fazer essa manutenção, sabe? E eu já vi diversas, diversas vezes as pessoas fazendo Uber. Fazendo entregas de comida. Com BMW X2, X1 e até X5. Eu não tô falando que os Estados Unidos é maravilhoso pra vocês, não. Porque os caras trabalham e ralam pra ter um carro desse aqui. Por mais barato que seja. Só que é possível, cara. É possível. Então, seria hipocrisia da minha parte falar pra vocês que não é possível. É possível, sim. Não é fácil. De jeito nenhum, cara. Fácil? De jeito nenhum. Não é fácil. Mas você entrar num carro desse aqui. Mas no Brasil, cara, até pra gente entrar num carro desse é burocrático. A gente não tem nem essa coragem, né? Pô, Rodrigão, tem uma BMW no Brasil, Rodrigão. Eu sei, mas é raro o número de pessoas que podem entrar num carro desse aqui. Comprar um carro desse, sabe? Ainda mais fazer entrega de comida, rapaziada. Então, não tô falando pra você comprar carro aqui não. Você compra carro onde você quiser. A gente recomenda aqui pra você porque são nossos amigos. Mas você compra carro onde for melhor pra você, entendeu? Onde você vê que é mais barato. Porque ser consumidor, você tem que ir atrás do melhor. Eu recomendo aqui porque tem garantia tal tudo, né, rapaziada? Eu conheço a procedência. Mas, mano, mas que dá pra você ter um carro, assim, digno aqui nos Estados Unidos? Dá, sabe? Você ralo bastante, trabalha muito, acorda às 5 horas da manhã. Às vezes você pensa até em desistir. Mas pelo menos do bom e do melhor você vai usufruir, tá ligado? Rapaziada, é o seguinte. Esse carrinho aqui é o favorito dos entregadores de pizza da Domino's. Por que, Rodrigão? Porque a molecada que trabalha na Domino's é tudo mais nova. Então, geralmente, eles têm carro esportivo. Esse, por exemplo, é um Camaro 2020 com 52 mil milhas, desculpa, por 30 mil dólares. E ele é conversível. Pessoal, esse carro é econômico? Não, não é tão econômico assim, né? Mas é um carro conversível, um carro de luxo. E, cara, todo mundo que trabalha na Domino's gosta de pegar um carro desse aqui. Não sei por que, a molecada é o primeiro trampo da molecada, sei lá. Eles têm que pagar o carro. Eles trabalham pra pagar a prestação do carro. Mas olha isso, gente. Roda original. Um carro que, ele não é esse negócio de ficar feio, não. Ele vem pra cá assim, ó. E essa parte aqui cobre. Então, não fica nada exposto, né? Camaro, né, meu parça? Camaro, mano. Olha, ó. É o queridinho da galera, né? No Brasil teve a febre, né? Do Babumbi lá, né? Aqueles carros lá. Nada a ver. Ó. Vamos abrir aqui? Vamos ver. Ah, cadê? Ah, cadê? Ah, ele é pesado. Ó. Olha aí, rapaziada, ó. Bonitinho. Tá vendo? Carrinho top pra tirar uma onda. Conversivão, pá. Olha aí. Olha isso. Olha isso, rapaz. Ó, Camaro. Olha aí, ó. Apesar de ser um carro automático, como eu costumo dizer pra vocês, ele tem a parte esportiva aqui, onde você pode passar a marcha dele, né? Olha que bonito. Vamos ligar ele pra ver o ronco da criança. Ah, Camaro, né? Camaro. Não vou acelerar agora, mas tem Wi-Fi. Tudo to screen também, ó. Muito legal. Tem um CarPlay. Olha por trás como ele fica. Rapazinho, olha que topzinho, ó. Olha que top. Olha só. Olha o barulho que acabou de chegar ali. Deixa eu até arrumar um negócio pra vocês aqui. Olha o que acabou de chegar. Chegou a Lamblo, mano. A Lamblo. Cê é louco, velho. Meu Deus do céu.